Hoje, Renato, futebol não tá chato pra caramba? É, é flutuação, preenchimento dos espaços vazios, último terço do campo. Precisa de tudo isso, Renato? Na minha cabeça, na minha concepção, não. Tem muitas vezes que você fala algumas palavras e, de repente, o jogador fica até com vergonha de perguntar o que é aquilo. E, de repente, ele entra com alguma dúvida pro campo.